Música Cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus Vamos dar uma salva de palmas bem forte louvando o santo nome de Jesus Igreja nós estamos preparando para a santa ceia com o título da mensagem Como viver ressurreto, como que é a prática de viver na terra ressurreto E preparar para o dia do Senhor Que Jesus volta se a igreja estiver ressurreta, afinado a ele Então por isso estamos nessa etapa que vai até domingo com a santa ceia Então o texto já foi lido em Efésios, agora estamos lendo em Colossenses que é uma sequência Então ontem já foi feita uma outra leitura, agora a sequência dela Colossenses 3, então já lemos o capítulo 3 do verso 1 E nós lemos até o 4 Que ontem ministramos que Deus quer que estejamos mortos na terra Mas escondido em Cristo, então isso foi a última etapa que quer viver morto Isso foi ministrado, agora vamos passar para o verso 5 Então diz o seguinte no verso 5 Mortificai, na Bíblia Jerusalém e na Monfate está Matem os desejos dos vossos membros Ou mortificai, nas outras Bíblias, João Ferreira Mortificai, pois os vossos membros que estão sobre a terra Nessa tradução está Matem os vossos desejos que estão sobre a terra Que leva a prostituição, as impurezas, aos apetite desordenado Aos desejos vil de concupiscência Ou seja, desejos exagerados da carne ou além do que Deus permite Amor ao dinheiro, a vareza que é idolatria Pelas quais coisas vem então a ira de Deus Sobre os que fazem isso, porque são filhos da desobediência Então podeis assentar e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Irmãos e irmãs, então até domingo estamos nesta etapa Como viver ressurreto Então viver ressurreto é estar assentado nas regiões celestes Olhando alto a baixo e não vivendo no nível natural dos problemas Então quando vive ressurreto é porque a pessoa já tem esta visão Que Deus já nos vê ressurretos E ele quer que estejamos com o pensamento das coisas eternas E buscar as coisas eternas E as coisas da terra são só acréscimos Então essa foi já as introdução que foi ministrada Ontem declaramos que na terra temos que viver como mortos Mas escondida em Cristo Então o que é viver como morto? Então vem uma doença no corpo Ou vem um ataque de demônio Ou vem uma pessoa contra a sua vida Então você tem que falar para o problema Isso não me aflige mais, já estou morto Falamos igual um criminoso que foi condenado a 30 anos de cadeia Ele morre na cadeia e alguém mata ele Ele tem que cumprir a pena Ninguém vai fazer ele fazer cumprir pena mais Porque ele morreu Ele pode ter matado, roubado A pena já finalizou ali Então assim é a vida da pessoa ressurreta Se você viver como morto Como Paulo escreveu em 1 Coríntios 15, 31 Cada dia oro para a minha morte Nada vai te afligir Nem pessoa, nem maldição Nem rebelde, nem demônio Nem doença Você pode até falar doença, já morri A doença não pega no morto mais Então quando vive como morto Você vai notar que as coisas não vão ter força contra a sua vida E vivendo escondida em Cristo Aí algo que vier sobre nós é só se Deus permitir Não tem jeito de passar em Deus para nos afligir Só se Deus permitir Isso é viver ressurreto Isso foi ministrado ontem Mas nem todos querem esta prática Então continua vivendo de forma natural A dor vem e a pessoa desespera O problema vem e a pessoa fica perturbada com o problema Vem uma luta na empresa A pessoa já fica abalado Mas se a pessoa fala Não, isso me aflinja, estou morto Eu estou ressurreto em Cristo Então quando vive a palavra É como o Espírito de Deus vai confirmar Então é a prática de viver ressurreto Agora veja bem A sequência agora Que já foi pregado mais Desde domingo, mais profundo Veja a sequência agora Então diz aqui Nessa tradução Então, matem os vossos desejos Que estão sobre a terra Que produz prostituição Impureza Apetito desordenado Viu desejos Avareza Amor do dinheiro E idolatria Que é a idolatria Que vem a ira de Deus sobre isso Sobre os filhos rebeldes Filhos da desobediência Então veja Se não viver ressurreto O pecado ainda vai dominar Pode-se notar Que tudo que aflige as pessoas natural Ou até muitos crentes É justamente isso Prostituir Se vender o corpo Prazer ilegal Impureza Come tudo que vê na frente Viu com consciência Ou seja, desejo como o mundo tem Amor do dinheiro Só vê riqueza Só quer o melhor da terra Sem servir a Deus Que é a idolatria E aí vem a ira de Deus Filho da desobediência Mas quando você vai tornando Ressurreto Isso não vai cumprir na sua vida Não vai ter desejo de prostituição De impureza De amor de dinheiro De avareza De vio com consciência Pelo contrário Vai criar Outros desejos Que vem lá do céu Que é Os princípios Dos frutos do espírito Então veja Se não Viver ressurreto O pecado ainda vai entrando Mas se Você mesmo Mortifica A si mesmo Então diz aqui a palavra Mortificar Vai pois os vossos membros Não é Deus que vai nos mortificar Não é Ninguém que vai te obrigar É você mesmo Que tem que falar Senhor Eu quero viver Ressurreto Então tem que Mortificar os meus membros Que leva a prostituição Lá si Vingando Vaidades Ou avareza Quero que isso morra em mim Então como que mortifica Como que produz Mortificação Porque nessa outra tradução aqui Diz Mate os desejos Na bíblia João Ferreira Mortificai Na bíblia Monfatti Diz Mortificar É levar a pessoa A perder a força Da vida Ou Como fosse uma anestesia Ou como fosse algo Que faz a pessoa ficar dormindo Ele vai sendo mortificado Então Porque no original Mortificar É como que a pessoa Vai perdendo o desejo De andar De falar De andar De comer Então é como a pessoa Tomar um remé Para dormir Igual uma anestesia Então isso que Paulo Está declarando Então a raça adâmica Tem que dar para ela É a mortificação Mas não adianta Fazer legalismo Estatuto doutrinário O que vai mortificar A raça adâmica Já foi várias vezes Ministrado É o tempo que você tem De orar No espírito É como a pessoa Vai no médico Fazer cirurgia O médico O médico vai dar anestesia Geral Ou local Ou faz a pessoa dormir Então ele fica ali Como mortificado Pode espetar a agulha nele Que não reage Mas está vivo Tem mortificação Ou seja Está anestesiado Então a carne Então a carne A raça adâmica Tem que se manter Anestesiada Justamente para quê? Para viver ressurreto E o pecado não dominar E manifestar O poder do Espírito de Deus Facilmente Se a carne está mortificada O Espírito de Deus Atua livremente Se a carne manda Não há como o Espírito Santo operar É o mesmo exemplo da cirurgia Tem gente que opera uma pessoa Abrir o peito O abdômen dele Com um bisturista Sem anestesia Vai gritar E não tem nem jeito de fazer Vai dar hemorragia E vai morrer Porque vai agitar tanto Que não vai ter como fazer nada Mas se ele estiver quietinho Mortificado Aí vai pôr nos grampos Nas veias Nas artérias Para segurar a hemorragia Faz cirurgia E a pessoa não está sentindo nada E assim A pessoa pode sair de um problema Isso no mundo natural Então no mundo espiritual A mesma coisa Se nós falarmos Ó Deus Eu quero todo dia Estar mortificado Enquanto eu estiver nessa terra A raça adâmica Tem que estar mortificada Para manifestar em mim O poder de Deus Livremente A unção A graça de Deus Os frutos do Espírito Não há como Os frutos manifestar Se a carne não mortificar As duas coisas Não tem jeito Uma é um Ou é outro Então tem que mortificar Para ter o fruto É uma das revelações Que Deus já tem dado Para a igreja Tornar gloriosa Muitas vezes fala de dons Dos frutos E muitas vezes a pessoa Não muda o caráter Está sempre roubando Falando Besteira Xingando Adulterando Rebeliando É amando dinheiro Só querendo Que Deus opere Só querendo para si E não muda a pessoa Por que? Não tem como os frutos Produzir Se não mortificar Se não mortificar Não produz fruto Se parar de mortificar Os frutos param também E volta a raça adâmica Então é manter Anestesiado sempre Então como que os médicos Fazem anestesia Então tem a RAC Tem a LOCAL Tem a GERAL Tem vários tipos De cirurgia Que dá Dependendo Da extensão Da cirurgia E de quanto Que vai durar O procedimento Para fazer Tudo certinho Tem cirurgia Que dura 24 horas Até um dia inteiro Tem que manter A pessoa anestesiada Até resolver o problema Tem outras que é menos Aí a pessoa Volta mais rápido Então no mundo espiritual A mesma coisa Nós temos que aprender Usar os melhores Métodos espirituais E que mais Mantenha a raça adâmica Mortificada Há mais tempo E não deixá-la voltar Então como que faz isto? Então a Bíblia declara Que a mortificação Paulo escreve Aos textos Aos licenças Ele declara Orai Só um pouquinho O que que ele escreveu? Orai Sem cessar Mas não tem jeito Tem que trabalhar Eu tenho família Eu tenho Casa para cuidar Tem estudo Eu tenho que viajar Passear E as desculpas Estão para todo lado Mas é orar Sem cessar É um segredo De orar Sem cessar Por quê? Porque orar É liberar O que está no coração De Deus O Espírito de Deus É que sabe Que está lá no coração Do Pai E quer nos Orar através De nós Liberando O que está No coração De Deus Como que o apóstolo Paulo pode escrever Orar sem cessar E a igreja Dos apóstolos Cumpriram E porque hoje As pessoas Têm dificuldade Até vem nos cultos Não vem mais Nem um dia Ou dois só na semana Ou nem vem mais Ou vem só de vez em quando Como que vai orar Sem cessar Aí nunca vai mortificar E nunca vai viver Ressurreto E aí o pecado Vai dominar Mas veja Que o que mata A raça Adâmiton Não é legalismo Igual o demônio Entra em igrejas E contamina As pregação Seis maneiras De pregar É contaminada E uma Segunda a mente Cristo Que é Aquela que é O trigo puro E muitas vezes O inimigo Faz de tal maneira Para a pessoa Pensar que está Santificado Ou mortificando Com legalismo Doutrina e roupa externa Que não leva a nada Mas veja bem Lá em Tessalonicense Agora volte lá Tessalonicense 5 Diz aqui A palavra de Deus Verso 17 Orai Sem cessar Então veja aqui Na tradução Monfate Diz aqui também O orai sem cessar É uma declaração Que O Espírito de Deus Está Dominando Totalmente A pessoa E o Espírito de Deus Está o dominando Porque ele está Orando no Espírito Agora volte lá A referência Romanos 12 12 Abra para você ver agora Romanos Capítulo 12 Verso 12 Essa passagem Que também já foi lida Então diz aqui As escrituras sagradas É Alegrei Na esperança Sede Paciente Qualquer luta Enfrentada E não pare De orar Nem um dia Ou nenhum instante Perseverai Na oração Então veja bem Como que consegue orar Então todo dia É nessa sequência aqui Alegre Na esperança O que é esperança? Que temos o céu Mansões eternas Já somos ressurretos Então esteja alegre Todo dia Porque o que nos aguarda É eternamente melhor Paciente em qualquer luta Não deixa nada Te fazer falar negativo Ou desesperado E Continue Perseverando Orando Todo dia Que é orar E sem cessar Então é a maneira De conseguir orar É alegrar Nas promessas Que Deus Já nos deu Para a eternidade Não deixar A tribulação Afetar Como Paulo escreveu Também Alegre na tribulação Aí você Conseguirá Orar Sem cessar Mas se você Entristecer Por qualquer coisa Se você ficar Ah, mas eu não tenho isso Não tenho aquilo Ah, Deus não me deu nada Ah, Deus não me esqueceu de mim Estou sofrendo Então aí a pessoa Nunca vai conseguir Mortificar a raça adâmica Então Veja bem Quando dá anestesia geral O médico anestesista Não dá Anestesia de uma vez Primeiro ele dá um remédio Para a pessoa ficar sonolenta Não é isso que faz? Dá um remédio Para a pessoa dormir um pouquinho Aí na hora que ele vai Para a meia cirurgia Eles viram ele E dá a raque Porque não dá direto Se uma pessoa Ele fica tão nervoso Agitado Que a pressão Vai lá em cima E não pode Dar nada para ele Mas lá no quarto Eles dão um remédio Para ele dormir Ele vai sonolento Uns até dormem Nem sabem o que aconteceu Aí dão anestesia Total nele Mas ele nem viu Como que foi Assim é a vida espiritual Então a raça adâmica Ele não quer orar Mas se você For levando A palavra de Deus Como ela é gradual Ela vai sendo mortificada Ela vai ficando anestesiada Aí de uma hora para outra O Espírito de Deus te pega Para orar mesmo Porque aí você já está Como adormecendo A raça adâmica Ela não consegue mais reagir Nem capeta E logo o Espírito de Deus Vai te pegar mesmo Para orar sem cessar Quando começa Ele não para mais A menos que A pessoa Ele rejeita a Deus Que é muito difícil Mas pode acontecer Da pessoa Não querer mais Mas quem anda Não são E vive ressurreto Não volta mais Então o problema O problema de muitos É não ter a prática De como mortificar Porque muitas vezes A pessoa pensa Que é doutrina legalista Que mata a raça adâmica Não Aí que ela fica Mais soberba ainda Mais vaidosa ainda Mas é uma prática Muito simples Um simples remedinho Que dá para uma pessoa Que vai fazer cirurgia Faz ele dormir Aí se ele ficar sonolento A anestesia vai ser mais fácil Dar para ele Porque o batimento cardíaco Vai estar equilibrado A pressão não está alta A pessoa está bem tranquila Nem está vendo nem nada Não tem jeito de dar anestesia Com a pessoa nervosa Se os batimentos Tiver mais de 100 batimentos Se a pressão passar de 14 por 9 Se a pessoa estiver agitada O médico fala Não tem jeito de fazer cirurgia Põe ele lá no quarto Há um tempo Para ver se melhora Se ele acalma mais Porque senão ele dá um choque anafilático Ele morre na mesa Porque a anestesia vai entrar em choque Com o batimento cardíaco E com a pressão alta E vai dar um problema Que não volta mais Mas se a pessoa tiver Já bem baixinho Os batimentos A pressão bem normalizada Aí na hora que dá anestesia Dá um choque Eleva um pouco Mas não vai elevar muito Vai ficar no limite Que pode controlar a pessoa Então veja que Esse exemplo de mortificação É o exemplo para a vida espiritual O cristão tem que mortificar Você tem que aprender Dar o remédio para a sua raça adâmica E ficar calma Não reagir contra a oração Contra a igreja Contra a campanha Contra a obra de Deus A raça adâmica é tão miserável Que ela fala Não vou na igreja Não vou e pronto Quem vai me obrigar? Ninguém Mas ela fica relutante A pessoa fica em outras coisas Outras a fazer Mas não vem mesmo Raça adâmica purinha Mas se a pessoa Todo dia Mortificar a raça adâmica O Espírito de Deus Pega ela Fala Meu filho Vamos para a casa do pai Agora Ele já está dominado E vem aquele desejo De orar Por quê? Porque o Espírito de Deus Encontrou Como entrar na pessoa Mas se a raça adâmica Estiver violenta É o que Paulo escreveu É a guerra Um bater no outro Ou seja Igual um lutador Lutando contra o outro Fica um lutando contra o outro Só que o Espírito de Deus Não perde Agora a pessoa perde Porque ele vai Pecar contra Deus Contra o Espírito de Deus Não tem mais perdão Vai se abalar Vai desistir E vai sucumbir Porque quem está na carne Está condenado Mesmo que fala que serve a Deus Mas quem anda no Espírito Não há mais condenação Então veja O princípio para começar Orar e não parar Andar ressurreto Alegrar Em tudo que é promessa de Deus Só nelas E não se alegrar Com nada Que essa terra ofereça Paciente na luta E tribulação Vem a luta E sofrimento que vier E declara Eu estou feliz com isso Isso vai me produzir A galardão E continue Orando Perseverando Orando Sem cessar Persevere Vai aumentando Ao pouquinho E logo O Espírito de Deus Vai te pegar E aí então Você vai notar Que quando ele domina A pessoa Aí não há mais volta Por isso que a igreja Dos apóstolos Tornou todos Semelhantes De Cristo Eles conseguiram Orar sem cessar Então nós oramos Convidamos para a campanha Falamos Da vigília Que nem todos Vem Nem todos gostam E quando vem Até uns dormem Ou nem todos Vem Ou nem vem Ou nunca quer vir Então muitas vezes Fica dando murro Em ponte e faca Ou seja Porque as pessoas Muitas vezes Vem por vir Ou quer Fazer uma obra Para Deus Mas A palavra declara Que a oração Ela é sem cessar Ela é contínua Tem que mortificar A raça adâmica Para sempre Não é só Na hora da vigília Num culto Ou numa campanha Ou que muitos Nem gostam de fazer também Fica a raça adâmica Miserável Mas está sendo falada A campanha Como que mortifica Como que vive Ressurreto Como que aplica A ressurreição Na terra Para a eternidade Porque é uma luta mesmo Só que Os princípios É tão simples Para matar a raça adâmica Não é legalismo É nada É praticar a palavra É deixar o Espírito de Deus Atuar Só que ele Vai atuar Se ele encontrar A raça adâmica Calma Sem reagir contra ele Por isso que tem que mortificar Nessa Bíblia que diz Anestesiar primeiro Para a anestesia Ficar completa Pegada na pessoa Aí o médico Pode tirar tudo Da pessoa Costurar Remendar Fazer transplante E fazer cirurgia E a pessoa está ali Está sentindo nada Até melhora Se a cirurgia for bem feita No mundo espiritual Se alguém for tomar Totalmente pelo Espírito de Deus Ele é mudado Ele torna Ressurreto Ele começa a ver as coisas Do alto Abaixo Vive mortificado Agradando a Deus Preparando para a volta Do Senhor Então essa é mais uma fase Do que tem que ser feito Para mortificar E procurar viver Ressurreto Então que você Acate Já que você veio no culto Pratique Porque nós já Falamos Já insistimos Com todos Para vir para a igreja Envolver na visão Nas campanhas E mesmo assim Uma labuta Todo dia Deus sabe Que estamos pregando É a nossa Visão Que Deus deu Ou seja A ordem da visão De Deus E a nossa Alegria Fazer isto Agora Deus é que sabe Quem vai acatar Ou não Quem vai cumprir Mas Como já foi pregado Está na Bíblia Se o povo de Deus Não quer As pedras vão clamar Ou seja Deus vai encontrar Um dia Tem credos Que vão dar crédito E vão cumprir O que Deus quer Se a igreja não quer Ele vai ter alguém Que queira Porque ele tem O seu povo O seu remanescente Então que você Abra o coração Para a palavra E seja fiel Então as palmas Bem forte Para louvar O santo nome Do Senhor Jesus Vamos então orar Senhor meu Deus e Pai Nós estamos Prosseguindo a Deus A campanha Vivendo o Ressurreto Preparando Para a grande Santa Ceia Que ocorrerá No próximo domingo Ó Deus amado Esta campanha Ela visa Como viver Ressurreto É o que Deus quer Deus não aceita A igreja Andar na carne É condenação Jesus só volta Se tivermos Ressurreto É a afinidade De Cristo Com a igreja E está em sido ministrado Como viver Ressurreto Vivendo alto Abaixo Como produzir Mortificação Orar no Espírito Como que age Para o Espírito De Deus Atuar E pegar a pessoa De tal maneira Que ele Não ande demais Na carne Mas primeiro Tem que aprender A mortificação Que é anestesiar A raça adâmica Senhor Mesmo pregando E falando Muitos não dão creto Não fazem Não praticam E vão continuar Esperneando Contra Deus E a rebelião Continuando E por isso tem Prostituição Lascivia Ódio Maldade Engano Palatório Porque é derivado Da carne Que o inimigo Atua Mas Deus Ao encontrar Servos e servas Que praticam A palavra Orarão Sem cessar Nos ajuda Mesmo Pai A ser Todo dia Mortificado Pela tua palavra Pelo teu espírito Nos ajuda A orar Sem cessar Ó Pai Em todo momento Instante Ó Pai Orando no Espírito Em línguas Orando sem cessar De todo coração Para o plano de Deus Cumprir nessa terra Se está escrito Que tem que orar Sem cessar É porque vai ser Cumprido um dia Ou Deus Tenha cumprir Para o arrebatamento Ocorrer Deus não escreveria Nada impossível É a carne Que é a miséria É o inimigo Que está induzindo Muitos ao erro Ao engano É a raça adâmica Que quer se manter Ainda Contrário ao próprio Deus Mas os que fazem A tua vontade Jamais Perecerão Pai amado Nos ajuda A cumprir Os princípios Que vai mortificando A raça adâmica Que é Alegrar Ó Pai Em todas as promessas De Deus Fortificar nelas Não deixar nada Entristecer Nem abalar Ser paciente Em qualquer situação De luta Labuta Perseguição É sentir mais prazer ainda Para galardões eternos Quando estamos fracos Quando estamos fracos e que somos fortes Gloriar nas injúrias Nas perseguição Pai amado Pai amado Alegrar em qualquer situação Que vier E perseverar Na oração A todo custo Ó Pai É como a cirurgia Que vai dando anestesia No doente Até ele ficar Anestesiar totalmente Ó Deus Que a igreja Tem a visão da palavra Aviva o teu povo Aviva a tua obra Abençoa a todos Que vieram nesta noite Como já Ó Pai Desde domingo Está sendo ministrado Viver ressurreto Viver segundo o coração de Deus Mostrificar o homem adâmico Ó Pai Ter a natureza da ressurreição E viver como assentado Nas regiões celestes Mesmo estando aqui na terra Porque pra Deus Já nos ressuscitou com Cristo Estamos assentados Na região celeste Pai levanta mesmo um povo Que vem orar sem cessar Louvado o nome de Jesus Aviva a tua obra Ao teu povo A este santo ministério Vida abundante a todos Ó Pai Vida próspera a todos Ó Pai Torne mesmo Esta obra santa e gloriosa De Lordes Plários Nos ajuda Pai Orar sem cessar Dia após dia Momento após momento Dia após dia De toda a força De toda a alma De todo o coração De todo o sentimento De toda a força De toda a alma De todo o ser Doblarios O pé e pai Tão grande avivamento Pai Tão grande vitória Tão grande graça Tão grande libertação Pai Pai Que a igreja Torne realmente gloriosa Pai Uma igreja que vive Ressurreto Bendito O nome de Jesus O Filho de Deus